Música Conferência CCTL da Tolo, município Aileu, Ronyatema, a força, setor privado, mais criativo, produtivo, no sustentável. O objetivo de essa conferência é, no plano curto para a União, o ensato consolida a Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste, e o município Cira, a participativa, e a atividade econômica, e a Timor-Leste, a partir da Ida e da Cnecbid, no vontade de RACIC. Presidente-eleito do CCTL, município Aileu, Gonzalo Mendonça Sarmento Atec, prioridade de Aileu, o ensaio e edifício RACIC, o de Bela Resisto Roto, a companhia CIRNB, existe e a Aileu, a atividade completa, o de Bela Controla Malu, Liliu e a atividade econômica, município Aileu Nian. A companhia é a americista, o de Bela Controla Malu, e o de Bela Controla Malu, a asociación Balu, a asociación mais ou menos toro Ida, depois a companhia da infraestrutura, a companhia da construção uniana, a mais ou menos 40 e tal, depois o Kios, Bacira Kudamoro, Sirene Roto, funderam a me convida, companhia, empresas quase 130 e tal. Presidente da Câmara Comércio na Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, e o discurso até tem, a cara começa a mudar oito anos para a DIGMA FON, e o mandato, a tua empresário Sirene B e a Anoim, a tua açaia produção e a railaram, a Aileu e a potência, a nossa município Seluc, se é marroto bocão, a tua produz, a economia base é forte, a tua açaia, a nossa, 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 a nossa EU PROCEDO! br EU PROCEDO! EU PROCEDAR Abertação! e isso é muito importante. A economia dinamiza a economia. E a economia é uma política e proteção para a economia. A gente tem um município de Baracona, a economia é uma grande nação, grande Estado. A economia é uma autor da economia. A gente tem uma coisa para a economia. A gente tem uma visão. A gente tem uma visão. A gente tem uma visão sem consistência, e a gente tem uma visão. A visão tem uma visão. Se é o cara que ser empresário, o artigo vamos falar. Normal. É vida muito sem votação. Tito Silva.